Pessoal, vamos falar da investigação que vai ter nas universidades públicas brasileiras, universidades federais brasileiras, hein? Olha que bacana isso, boa notícia. Essa notícia foi sugerida pelo Edmond Dantes, obrigado aí quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo aqui ao nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, vocês viram, a gente falou sobre isso agora há pouco tempo, que as universidades federais brasileiras estavam reclamando que estavam sem dinheiro, que iam precisar fechar e coisa e tal. E eu apontei que era um absurdo isso, porque a maior parte do custo estava envolvido já, já é pago pelo governo federal, que são as folhas de pagamento, a parte de despesas de posteio como energia, coisa e tal. As universidades não estão funcionando, vocês sabem, está tudo parado, está tudo com aula online, então realmente estava uma coisa muito estranha essa história das universidades não estarem com dinheiro, não poderem funcionar, precisarem fechar e coisa e tal. E eu expliquei na época que isso era, evidentemente, uma situação de choro, né? Quem não chora não mama, é assim que funciona na administração federal, na verdade, em qualquer administração pública, qualquer entidade pública funciona dessa forma. Se você não chorar, meu amigo, você não ganha dinheiro. Então, estava muito claro que era isso que estava acontecendo e parece mais claro ainda o que está acontecendo. Como a esquerda está perdendo muito poder político, nas últimas eleições eles ganharam muito poucas prefeituras e coisa e tal, eles estão se agarrando para mamar a verba federal justamente nos lugares que eles ainda têm, no caso, as universidades federais, que ainda são um antro de esquerdistas. Isso é um fato observável. Então, no final das contas, está cheio de penduricalho nessas universidades, os gastos que eles estão arrumando por lá. É lógico, é tudo para privilegiar amigo político, é assim que funciona. Todo gasto em qualquer órgão público funciona dessa forma. O pessoal vende as coisas, faz o contrato, coisa e tal, tem uns 10%, aquilo ali. É sempre assim, não tem nenhuma venda que seja feita por nenhum governo estadual, municipal ou federal que não tenha lá algum penduricalho de propina em algum canto. O governo serve para isso. O objetivo do governo é esse tipo de coisa. Então, o governo federal aproveitou essa deixa que tem universidade dizendo que ia fechar e coisa e tal. Eu até falei isso para vocês, que se a universidade fechar seria ótimo para o Bolsonaro, que justificaria ele fazer uma intervenção e coisa e tal. Mas como eu falei para vocês também, as universidades não iriam fechar, elas estavam chorando apenas, é apenas reclamação. e, no final das contas, de qualquer forma, o governo resolveu tomar aqui algum caminho. O TCU, que é um órgão do Legislativo, da Câmara dos Deputados, mas vocês sabem, hoje o governo tem uma maioria relativamente confortável na Câmara dos Deputados, o TCU resolveu fazer uma investigação dos gastos nas universidades federais brasileiras. Olha só, eu não acho que vão achar muita coisa aí não. Vamos ver, tá? Porque essas auditorias, na verdade, no final das contas, meu amigo, é raro dar alguma coisa. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Se eles procurarem com vontade, vão achar, porque o que tem de absurdo nas universidades não está no gibi. Realmente, é uma festa de dinheiro jogado fora nessas universidades federais brasileiras. Então, olha só, é uma oportunidade boa. Vamos ver se isso daqui realmente vai para frente, se vai gerar, de fato, algum tipo de investigação séria, de denúncia séria. Se eles vão ter capacidade, o que acontece? A legislação, hoje em dia, ela dá autonomia à universidade. Mas é lógico, autonomia não quer dizer que possa gastar o dinheiro à vontade. Ela tem que prestar contas de tudo que ela gasta o dinheiro. E a questão toda, que você sabe, é assim, prestar contas, elas prestam, né? Vai ter nota fiscal de tudo? Vai ter nota fiscal de tudo. A questão, meu amigo, é aquele negócio. Aquelas notas fiscais de coisa que vale R$10,00, está vendido por R$50,00 ali, porque tem que aparecer alguma coisa ali no dinheiro para justificar o dinheiro que sumiu. Então, vamos ver essa briga que vai ter entre o TCU e as universidades. E lembra, as universidades são a oposição, são a esquerda, o que significa que elas vão ter apoio do STF. Então, no final das contas, o que você vai ter é justamente essa briga aí nessa investigação. Vamos ver se isso daqui vai para frente. Eu acho que seria uma coisa excelente. As universidades brasileiras precisam, as públicas brasileiras, o que elas precisam do ponto de vista libertário, óbvio, é a privatização. Já passou na hora de privatizar todas as universidades federais. O governo poderia até fazer uma situação de manter, eventualmente, bolsa para quem não tem condição de pagar a federal. Mas é imprescindível que seja privatizada o quanto antes. Porque o fato é, como qualquer coisa, quem determina a qualidade daquele serviço ou produto é o cliente. E o cliente é quem dá o dinheiro. No final das contas, a universidade, quem que é o cliente da universidade? É o político, não é o aluno. O aluno não tem o que dizer ali porque não é o aluno que bota o dinheiro ali. Quem bota o dinheiro ali é o político. Então, as universidades todas viram, elas acabam se tornando exatamente isso que a gente está falando. Elas viram centros políticos, porque no final das contas, tudo que interessa para elas é a questão política, porque o político é o cliente da universidade, que é quem dá o dinheiro para a universidade. Então, o ideal é privatizar antes de tudo, porque privatizando, você tem a garantia de que agora o cliente é realmente o aluno final. E o ideal realmente seria alguma coisa do tipo, ou uma voucher, alguma coisa assim, de forma que o aluno possa escolher a faculdade para onde ele vai gastar aquele dinheiro. Isso realmente não é uma coisa libertária, tá, gente? Voucher é uma política liberal, não é uma política libertária, como eu falei. Do ponto de vista libertário, meu amigo, tem que privatizar mesmo em ponto final. Por que tem que privatizar mesmo? Porque você... O que você acha que é mais barato? Você pagar o seu professor, você pagar pela sua educação, ou você dar dinheiro para o político, para o político pagar a sua educação? É lógico que você pagar diretamente é mais barato. Então, privatizar é o ideal. Quem paga o custo das universidades públicas é o pessoal que trabalha, é o pessoal pobre. Não tem essa, não, esse negócio de que, ah, não, mas os ricos vão pagar mais imposto. Não tem, isso é balela. No final das contas, você faz a conta ali, não faz diferença nenhuma. Quem paga imposto é pobre, é pobre classe média, que é quem usa a universidade também. Então, no final das contas, o custo da universidade já é pago pelas pessoas que usam a universidade. Seria muito mais barato elas pagarem diretamente por isso, isso seria o ideal. Mas a gente tem que entender que a gente está num momento, numa situação atual no país, em que tem muito imposto, muita coisa, então, de forma que seria realmente complicado você fazer uma quebra absoluta disso daí. A opção de usar um voucher seria uma alternativa muito melhor. Privatiza as universidades e dá voucher, sei lá, para todo mundo que já está em universidade federal, para não dizer que está tirando o direito das pessoas e coisa e tal, e a partir daqui passa a dar o voucher só para quem realmente precisa entrar na federal, e que com isso as universidades, sendo privadas, tendo que atender ao cliente de fato, ao aluno, a pessoa que está estudando ali, aí o papel é outro, aí a coisa muda de figura. Você vai deixar de ter aqueles professores que ficam enrolando na universidade, que não fazem nada, que não estão nem aí para os alunos. Olha, é uma diferença da água para o vinho você estudar em universidade pública e universidade particular. Na universidade particular, os professores têm interesse em te ensinar a coisa, eles buscam isso, eles fazem isso de exercício, eles buscam, eles tentam realmente explicar para o aluno o porquê, porque eles precisam fazer isso. Se eles não fizerem isso, o aluno vai reclamar na diretoria e vai ter voz, realmente. E o professor pode ser demitido, de fato, ele está ali botando a capacidade dele naquele curso. Na universidade federal, olha só, tem professores excelentes, tem pessoas que não têm problema nenhum com isso. Mesmo não tendo nenhum incentivo para serem bons professores, eles vão lá e dão boas aulas e fazem bons cursos e coisa e tal. Mas, na média, meu amigo, a maior parte lá, ou pelo menos uma grande parte lá, não está nem aí para aula, não está nem aí para ensinar alguma coisa, se o aluno aprendeu ou não aprendeu. O pessoal está pouco se ferrando, vai ganhar o dinheiro no final do mês. Da mesma forma, uma grande parte é ligada à política mesmo e acaba se divertindo dessa forma. O foco do professor é a política, a aula mesmo, o ensinar, é o de menos. A forma correta de tratar isso é colocar o incentivo no lugar certo, é privatizar todas as universidades. Talvez essa opção de privatizar com voucher seja uma maneira de fazer isso, sem uma grande ruptura, sem um grande problema aqui no Brasil. Não sei. No final das contas, é aquele negócio. O que deve-se evitar, de qualquer forma, é essa situação de que quem determina o orçamento não é pela qualidade do serviço prestado pela universidade, é por quem chora mais. Que, infelizmente, é assim que funciona o orçamento no Brasil hoje. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.